E vão ouvir, vão ouvir a chamada do Espírito Santo Glória a Deus, aleluia Então se isso é verdade, já vai queimando, vai queimando o conflito Vai queimando a depressão Então nome, o Espírito Santo de Deus Vai renovando o ambiente Vai trazendo, vai trazendo o papel de ti Abençoa o pastor, em nome do pastor Mas se o Senhor meu Deus, se toda a minha vida Já renovando o pastor, eu vou renovar Mesmo a todo no pé, mas está sendo bom O que é 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 que é